E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, não tem como não tá de boa hoje nesse rolê aqui que a gente tá. Olha isso! Olha o tanto de moto que nem tá aqui hoje. Tem a CB1000, tem a GSX do Eduardo, tem a minha Z1000, tem a XJ6 mais linda do mundo e tem a Hornet do Danilo, que toma pau da XJ, hein Danilo? Ah, moleque, será que toma? Vem, mas deixa eu te falar uma coisa. Da última vez você leva que você quase pagou uma coca pra mim. Paguei metade, né? Vem, mas agora dá pra fazer um comparativo, hein? Por quê? Quem que leva? Honda ou Kawasaki? Qual Honda? A CB1000. A do Dinelli? E aí, é 1000 com 1000, né pai? O que você acha, Eduardo? Acho que não dá nem pro cheiro a CB1000, velho. A CB1000 não dá nem pro cheiro. Eu acho que a Z1000 leva, moleque. A Z1000 leva. O que você acha, Dante? A Z1000, né, velho? O bagulho é louco. Nossa, caralho é, velho. Não, mas é verdade? O bagulho é forte, rapaz. Eu acho que, mano. Dá uma briga boa. Nossa, não toca tirar um duelão. Mas hoje, né, não veio aqui nem pra isso, tá ligado? Nós veio pra ir na Rua do Grau, pra pegar e dar uma brincada. Os meninos vão querer dar uma puxadinha ali. Eu também vou ver se eu dou umas puxadinhas, pra ver se eu melhoro um pouco a minha sensibilidade no pé no freio, porque minha sensibilidade no pé no freio é um pouco ruim, sabe? Pra quem sabe empinar, tipo o Danilo aqui, tá ligado? Vai de boa. Você tem que ver que grau, rapaz. Eu, amigo. Mas tem uma diferença. A gente tem que aprender com o gafo. O gafo é outro. O gafo é outro caiu, você solta ele, só vê o tomba. Agora aqui, papai, se cair... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas motos e vamos pra lá? Vamos, vamos, vamos. Bora? Partiu. Vamos descer meio que não gargulho aqui. Tem que ganhar uma puxadinha, né, pra dar aquela esquentada. E aí, ó, do Duarte SX... Danilo de Hornetão. E aqui meu XJ. E Z1000zão. Aqui tem logo a CB1000zão também. CB1000zão na vermelha. Chave do bagulho. E nós tá indo na rua do Grau, tá ligado? Nós tá indo dar um rolê na rua do Grau. Dentinho tá indo com a minha moto, tá indo com o meu XJ. É... Tamo lá só pra dar um rolê, tá ligado? Só pra se divertir mesmo, tirar uma pirinha, daquele jeito. Então, vamos ver, rapaziada. Várias motos aqui no rolê hoje. Tá massa demais. Tá muito top. Um monte de motos assim. Eu acho muito gostoso andar, tá ligado? É bem mais... Bem mais da hora do que andar sozinho, tá ligado? É... Chegou, chegou a espremer os ouvidos do Danilo ali, o corte. Mas cuidado com essa braba aqui, mano. Eu já tô andando mais de XJ do que Z1000zão nos últimos dias. Eu sou aleatório demais, tá ligado? Tem vezes que eu fico andando muito na Z1000zão e tem vezes que eu fico andando muito na XJ. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos acelerar. Logo, logo, né? Já tá lá na Rua do Grau. E a gente volta aí com vocês. Vocês vão acompanhando. Chegamos na Rua do Grau. Ó, e eu já chamo no Grau, né? Por quê? Porque nós tá na Rua do Grau, tio. Aqui eu tenho que abaixar aí minha misera. Porque, mano, um monte de motos na minha frente. Tá voando um monte de terrinha aqui. Isso aí. Não vai dar muito certo, não. Não vai dar muito certo, não. Chegou no corte. No corte. Vamos só ver, vamos só ver. Vou dar uma puxadinha aqui. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver o jeito que nós cês saem aqui, ó. Na puxadinha de segunda, hein? Primeira, segunda, corte. Vai, Bobão. É, blomina também aqui. Tá, vai. Vai segurando. Ó, aqui mesmo. Dá outra, hein? Agora vamos puxar mais de leve, né, mano? Tem que ir mais suavão aqui agora. Porque senão é descendo, tá ligado? Ó, o cachorrinho aqui, mano. E aí, meu parça, beleza? Você tá de boa? Eu tô de boa. Tô de boa demais, 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 demais. E aí, cachorro? Ó, eu vou trazer o Jack aqui, hein? Se eu vir aqui de novo e te encontrar aqui, eu vou trazer o Jack pra brincar com você. Grau, cachorrinho. Ó, nós chegou aqui, eu quero ver aqui agora o que vai ser o primeiro a mandar, tá ligado? Porque vocês viram que eu cheguei e já cheguei chamando. Já cheguei chamando. Então, quem que vai ser o primeiro a chamar no grau aqui? Vamos tirar no porco. Vai ser o C, Eduardo? Nem é pau. Não, cadê um cachorrinho? Com a XJ eu tento, hein? Vai lá, Diniz, tá o Cronz na mil zona. Não, XJ? Você não puxa a CB mil, não? Não, você... É, tem que tentar, né? Vai dar mil, dá mil. Vai lá, Bonavê? Não. Vai lá, Diniz. Você tá teçando, né? Vai lá. Não, com a sua. Não, com a sua? Não, vai você com a sua. Você domina. Dentinho, segue mais, Diniz. Não, o cara... Não, você tá dominando, não pode ir. Não, ele tem que tocar dele, né? Você tem que tocar a sua, mano. O Dante que tá, pá. Não, vai, pode ir, moleque. Vamos tirar no porco, então, aqui? E aí, Diniz? Eu tô feio, hein, moleque. Caramba, o cara tá... Não, ele tá correndo. Ele tá no bem. Ele tá no bem. Ele tá tirando no porco, quem vai empinar com a CB mil dele? Não. Bambuzinho e leilão, né? Cazer mil. Cazer mil. Eu tô mil lá, rapaz. Não, Cazer mil. Vamos tirar no porco pra ver quem vai empinar com a CB mil. Vamos ver se ele é pra lá. Rapaz do céu, vai lá pra você. Essa moto que não dá, não. Colocar um meio torto aqui pra puxar aqui, já vira trem mortal, mesmo. Imagina você aí em cima, só acelera, vai a moto, já panar, né? Se chama a CB mil e panar, dá uma olhada? Dá medo, velho, dá medo. Não, mas vamos... Todo mundo vai, mano. Não, sim, mas vamos em primeiro, abre um bonde. Pô, faz assim, então, ó. É, é o melhor. Pra ele ficar mais calmo. Vai ser primeiro, então. Vamos ver o jeito que você tá puxando na Horde. Não, vamos de mil, né? Não, não. Não, não. Não, de Horde. É, tô indo, hein. Tá louco? Até correndo atrás. Deixa eu... Deixa eu... Você tá aprendendo ainda, Diney? Tô, tô aprendendo. É, é difícil, né? É uma coisa que tem cavalo louco também, né, rapaziada? Não pode... Menosprezar, né? Será que a CB mil é... Ai, 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 meu Deus do céu. Ali tem um motor de gafanhão. Meu Deus do céu. É isso que eu quero ver. Vamos ver, vamos ver. Oi. Deu só uma levantadinha. Mais ou menos. Mais ou menos. Pra começo, tá bom, né? É, foi só uma puxadinha. As pistas travou. Eu achei que ele ia morrer. As pistas travou. Eu falei, nossa, cara. Eu achei que ele ia morrer? Eu achei que ele ia virar agora, mano. Eu achei que ele ia fazer merda? Rapaziada, as pistas travou. Falei, pronto. Foi, Daniel do Crespo. Coloca a mão na cabeça mesmo, filho. Meu Deus do céu. Você tá fazendo pastel, louco. Por isso que não subiu. Travou a roda, né? Travou. Eu achei que era BV Break, igual o Screta. Ah, pronto. Pronto. O Diney tá em choque. Agora vai ser eu. Toma cuidado. Não puxa mais do que você sabe, não. Rapaz. Vai bem ainda, mano. Meu Deus. Eu quero ver o dentinho com a XJ, hein? Eu quero ver o dentinho com a XJ. Não, o trato foi todo mundo. Vem a pau. Tu tá? Para aqui. Vem a pau. O trato foi todo mundo. Eu quero ver o dentinho com a XJ. Dentinho com a XJ. Dentinho com a XJ. Vai morrer, louco. Dentinho com a XJ. Agora, Eduardo. Vai, fi. Currai o trovão. Deu de cavalo a vida inteira. Pegou essa moto. Esse ano, ele... Será que vai aguentar tudo pui? Será que vai aguentar assim do chão, pelo menos? Vai, Eduardo. Carne nasce. Ai, meu Deus. É burnout? O que é que foi isso? O que é que foi? Foi um grau? Eu acho que ele tentou fazer burnout. Canta demais, a modena, mano. O que grau foi esse? Rapaziada, eu não entendi nada que o Eduardo fez ali. O Eduardo acelerou a moto dele, só saiu fumaça do pneu. Eu acho que ele errou. Talvez a moto dele seja tão potente, que o negócio faça burnout no lugar do grau. Ué, vai saber. A moto dele balançou de novo. Eu vou pegar essa moto dele. Segura aqui. Ele tá cagando aqui essa moto aqui, mano. Nunca fui. Primeira vez, não tô conseguindo, não. Não tá levantando, não, hein? Não tá levantando. Vai devagar, hein? Pelo menos dois dedos eu levanto. Vai tentar mesmo, Danilo? Dois dedos eu levanto. Vai. Já deu, já que o pneu tá caro. Patina de mala. Não vai, não. Para que o pneu tá caro. O Eduardo já tá com cara de choro aqui, ó. Parece um... Aqueles cachorrinho pinte. Ó, vou dar pra fechar com chave de ouro. Dentinho, não. Fechar a XJ. Não, isso aqui, ó. Só uma puxadinha. Só uma puxadinha. Igual aquela do Papai Noel. Só uma puxadinha. Ai, ai, ai. Meu Deus. A gente sabe de vinar, pelo menos? A gente tem que ver. Ai, meu Deus. Se eu ouvir o gafanhoto lá, a gente vai ver. Não! Para em nome do Senhor! Meu Deus, minha moto! Parou, parou. Eu achei que ele sabia levantar. Bota no chão! Parou, tá na mão aqui já! Eu vou dar uma puxadinha aqui pra gente ver a percepção do jeito que é do lado de fora, né? Porque a hora que eu cheguei aqui e empinei, eu tava só com a câmera do capacete. Vamos ver. Vamos ver aqui, hein? Aqui é um leão também. Aqui você acelera o negócio, sai empinando. Tudo que é macha. Tem que tomar cuidado, tio. Tem que tomar cuidado, hein? Tomar cuidado com o bagulho. Vamos ver a chamada. Vamos ver a chamadinha de dizer, meu... Achei que ia subir no acelerador, não foi? Você viu, você tem que estar com as manhas nela, tá ligado? Não é só chegar aí, sair metendo mão na embreagem, não. A hora que é pra você acertar um grau massa e não acerta? Pô, é porque daqui ali, mano, eu achei que ele ia subir no acelerador. Um, dois, três. O problema vai embora, hein, mano? O problema é que vai embalando, né, velho? O problema é que vai embalando, pega cento e pouco por hora, doi palito, mano. Vamos lá pra casa, vamos tomar a coca lá em casa? Tu vai pagar a coca? Vai. Aí eu vi vantagem, hein? Vamos ver, moleque. Depois do rolezão pesado de ontem, tá ligado? Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Uma coisa que chegou pra mim aqui em casa por correio, sabe? Galera, eu tô em choque. Eu tô passado, tá ligado? Eu não sei nem se eu vou conseguir pagar. Mas esse ano, esse ano, esse ano, o meu IPVA passou dos limites, é sério. O ano passado, eu tinha só a XJ pra pagar IPVA. E esse ano, tá um pouco diferente. Porque esse ano veio a Z1000, esse ano veio a Z4. E o IPVA, ó, pum, lá em cima. Você liga aqui, ó, nessas cartinhas que eu recebi do governo. Vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá pra vocês verem. Ai, olha aí. Três, os bravos. Eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem do que que eu tô falando. Vamos abrir aqui. Primeiro papelzinho, tá ligado? Primeiro papelzinho já é da Z4. Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar o da Z4 pro último. Porque, vocês já imaginam a cacetada que não é. Sério, mano, eu tô em choque com os IPVA desse ano. Eu, mano, por que que eu fui comprar o carro? Por que que eu fui comprar outra moto? Meu Deus! E a parte mais louca de tudo isso, é que o canal tá com 8.600.000 inscritos. E em 9, eu vou trocar de moto. Ou seja, o IPVA da Z1000. Essa aqui é a Z1000? Não. IPVA da Z1000, ó. Que tá aqui. Ai! 1.407 reais o IPVA da Z1000. Meu Deus do céu! E eu vou ter que pagar o IPVA de qualquer jeito, porque a Z1000 tá no meu nome, tá no meu documento. Então tem que pagar, não tem pra onde correr. Da XJ, ó. É mais de boa, tá ligado? Da XJ tá 850 reais. Aí você coloca 850 reais da XJ, mais 1.407 da Z1000 e a Z4. Ai, ai, papai. Ai, ai, papai. Ai. 4.000 reais e 800. 4.800 reais. Quase 5 pau, mano. Uf, agora eu fiquei triste. Ai, meu coração! Só de ler esse papel, toda vez que eu leio, eu lembro mais e mais e mais que o negócio tá caro. Se eu só tivesse deixado o papel guardadinho ali, eu já nem ia lembrar, tá ligado? Mas não, eu fui abrir aqui pra mostrar no vídeo. 4.800. Meu Deus do céu! Esse ano, eu vou parcelar o IPVA e... Corre! Corre! Corre, meu filho! Mano, eu tô em choque com isso, é sério. Eu não imaginava que esse ano eu ia pagar, tipo, tão caro de IPVA só por ter comprado um carro e outra moto. Tá certo que as duas ali na garagem fica coisa mais linda, né? Mas, mesmo assim, né, mano? É, realmente, mas fazer o quê? Faz parte, a gente é brasileiro, a gente tem que pagar esse imposto. Nos Estados Unidos, você só paga o seguro do veículo uma vez por ano e já era. Não tem que ficar pagando esses impostos aí que a gente nunca mais vê a cor, não. Nos Estados Unidos é diferente, no Brasil podia ser assim, né? Só acho, acho que podia ser. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe, vamos deixar o like, gente, que é muito importante. Não esquece de passar nos últimos vídeos que tem aqui, ó, que eu tô escolhendo uma casa nova. Logo, logo, a gente vai se mudar da mansão 021. Então, eu quero que você acompanhe aí essa mudança. Então, vai lá ver os vídeos que eu tô fazendo da mudança, escolhendo a casa. Que você vai ficar ligadão e por dentro de tudo do que tá rolando, antes mesmo dessa mudança, hein? Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.